Mas cara, não tá fácil de achar um carro de 12 mil, né? Não tá, cara, mas eu não esperava a facilidade de encontrar esse carro, afinal de contas o mercado tá maluco, né Gustavo? É, os preços subiram muito, então pra gente encontrar um carro de 12 mil é um carro mais antigo, um carro que tá bem judiado, né? É, o problema é esse, o fato de eles estarem muito mal conservados, isso que tá me deixando meio chateado com essa procura, né? Até porque não são carros tão velhos, né, a gente tá ali, a gente olha o carro 2006, né? Pois é, pois é. Mas falando nisso, será que o custódio não tem uma encrenca pra gente dar uma olhada lá? Eu não sei, o custódio ele sempre teve um monte de carro, tá sempre rotacionando carros, né? Mas ele tem muito Audi. É, não, Audi não dá, cara, Audi nem pensar, não, tá louco, foge disso, encrenca. Tá, mas eu acho que esses dias ele comprou um Omega. Ah, é, o Omega que era do Andrés, cara. Vamos ligar pra ele, vamos ver se ele tem esse carro ainda. Será que é quatro cilindros ou seis cilindros? Era seis, era seis. O portão tinha caído em cima, né? Mas eu acho que ele caiu o capotão, mas tudo bem. É, o portão foi fácil, eu acho que foi um posto de moto aqui. Fala, doutor custódio. E aí, Peter, tudo bom? Meu, me diz uma coisa, ainda tem aquele Omega lá que tu pegou do Andrés? Tenho, ainda tenho. Tá, e aquela encrenca tá pra negócio ou não? Tá, tá pra negócio. Vai gostar, mas tá pra negócio. E funciona? Funciona. Opa, sério? Duvido. Sim, é incrível que pareça. Tá, mas fala a verdade, tá direitinho ou como é que tá? Cara, o seu moço não pega. Ah, não estraga, não estraga o meu negócio assim, cara. Eu vou aí dar uma olhada, posso ir cheia? Claro, claro, o negócio é... É que ele tá meio de cara comigo porque eu tô levando ele pra ver a maré, né? Agora ele vai me levar pra ver o Omega. Ah, seis cilindros, né? Raiz. Cara, não dá pra comparar, né? Claro que não, né? Tá, daqui a pouco a gente tá aí, então. Então tá, tamo indo aí. Prepara o chimarrão, hein? Vamos lá. Tá, galera. E aí, será que dá? Cara, se o custódio disse que o troço não é pro meu gosto, eu acho que a gente vai se decepcionar. Mas é um Omega, vamos olhar. É, mas é bem mais antigo do que a gente tava olhando, né? É 96, né? Uns 10 anos mais antigo. Mas é um Omega, né? Tudo bem. Cara, eu te confesso que eu tô bem ansioso, bem nervoso. Olha lá, tá lá o bichinho. Tá lá o Omega. Jesus do céu. Que medo. Ah, mas de longe aqui já é feio, Felipe. De longe é feio, de perto. Parece que tá longe. Eu não esperava que tivesse longe. Cara, tem mato embaixo, ou seja, faz tempo que ele não liga. Jesus do céu. É isso que a gente veio olhar mesmo? Haja coragem, hein? Fala dos meus maré depois. Meu amigo custódio. Como é que tá? Prazer de rever o senhor. Da mesma forma. E aí, meu? E aí? Cara, conta pra mim. Porque a história é triste e a história é de vendedor. O que tu prefere? Eu só quero saber a verdade. Presta ou não presta? Cara, pro que tu quer não serve. É assim, é um carro que eu peguei, tinha muita coisa aparente, muita coisa. É, já foi feita muita coisa, mas assim, não recomendo pra ti. Vamos olhar? Vamos. É esse aqui ou tem um melhor que esse? Precisa responder? Cara, olhando no sol, já dá pra ver que o bicho é complicado. Vamos entrar aqui. Jesus do céu. Deus do céu. E o cheiro? O cheiro tá bom. O cheiro tá bem bom. Olha aí, cara. Funciona. Uhul. Mais ou menos? Deixa bem boa. Vamos andar, vamos andar. Caramba! Ainda bem que eu tô pertinho, porque senão eu não vou dar pra casa. É, porque a gente quer, não dá. Mas eu tenho uma outra ideia. Vamos acertar com ele agora. Gustavo, aprende, Gustavo. Carro é seis cilindros, cara. Isso aqui é o que a gente tem que comprar. Olha que nave, cara. Olha que troço legal. 4.1 manual. Velho, que coisa incrível. Velho, falou bem. Velho. Velho. Mas olha lá, olha lá o dono lá. O que que tu esperava lá? O Dudu Moskovski lá. O que que tu esperava, cara? Olha aí. Pra quem não lembra, que ele é o dono do Fusion que a gente gravou já, ó. É. Isso aqui, pra quem gosta de merda, é um prato cheio. É, eu não sei. Não dá aquele carrinho ali na Flip. Cara, infelizmente, eu tenho que dizer que é um ômega que morreu. Aquele ali não tem mais salvação. Tá muito podre. A carroceria tá muito ruim. Tá cheio de coisas danificadas. Não é o carro que a gente quer. É, realmente. Não dá, né? Não dá. A gente tá procurando um carro bom de 12 mil. Aquilo ali não é um carro bom. Cara, aquilo ali é um carro só se alguém tivesse assim, ah, esse aqui foi o carro da minha avó e eu quero restaurar pra manter em casa. Porque assim, tu vai gastar muito dinheiro. Esse carro nunca vai valer o que tu vai investir nele. Mas, você sabe que eu tenho uma Puma GTB, né? Pois é, acabei de achar um doador pra ela. Peças para a Puma. Pois é. Comprei. Mas vai morrer. Aquele ali, ó. Já era. Já era. Cara, tá difícil de encontrar carro nessa faixa de preço. Meu Jesus, tem cada porcaria que eu vou te contar, né? Peraí. Passa o caminhão lá. Lá. Tchau. Lá e lá. Mas, Chê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então, não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Tchau. Tchau.